Olá meninos, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de Geografia. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai estudar sobre os movimentos da Terra. Então você já deve ter visto ou estudado sobre esses movimentos. A Terra tem dois movimentos distintos, que são o movimento de rotação e o movimento de transação. Então vamos ver como é que esses movimentos acontecem. A Terra faz movimentos constantes no espaço. Esses movimentos são chamados de movimento de rotação e movimento de transação. Então no espaço a Terra não fica parada. Ela fica em constante movimentação. Então ela tem esses dois movimentos distintos. O que são movimentos distintos? São movimentos diferentes. O movimento de transação é a rotação da Terra em torno do Sol, que acontece no sentido horário. Então o movimento de transação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ele acontece em sentido horário. O que é sentido horário? É o sentido de movimentação dos ponteiros do relógio. Para frente. E o movimento de rotação é o movimento da Terra em seu próprio eixo. Então tem um eixo imaginário e a Terra gira em torno deste eixo imaginário. Esse movimento de rotação acontece no sentido anti-horário. Vamos falar assim de ré. Gira para trás. Rotação até a Terra realiza o movimento em torno do seu próprio eixo no sentido anti-horário. Que dura exatamente 23 horas e 56 minutos em uma velocidade média de 1.666 km por hora. Sendo responsável pelo dia e a noite. Então esse movimento de rotação, tá? Ele não dura 24 horas exatas. Ele dura 23 horas e 56 minutos. Daqui a um pouquinho eu vou explicar para você como é que isso acontece. Gira em uma velocidade de 1.666 km por hora. Essa velocidade de 1.666 km por hora é na linha do Equador. Esse movimento de rotação é responsável pelos dias e pelas noites. E aí? Gira em uma velocidade de 1.666 km por hora. Voltando aqui, ó. Um dia tem 24 horas. Redondar para 24 é melhor fazer cálculos. Então, eu tenho 12 horas na presença do Sol. E 12 horas sem a presença do Sol. O outro movimento, o movimento de rotação da Terra, ocorre de oeste para leste É o sentido anti-horário, de ré Se o movimento de rotação, sem o movimento de rotação, não haveria vida na Terra Já que este movimento desempenha um papel fundamental no equilíbrio de temperatura e composição química da atmosfera Então, o Sol, ele fica parado E a Terra, quando ela faz o movimento em torno do seu eixo imaginário Essa luz solar ilumina e aquece o planeta de forma diferente Então, a Terra vai girando e ele vai iluminando Se a Terra ficasse parada, não tivesse o movimento de rotação, iluminaria só um lado da Terra E esse movimento de rotação também é responsável pela composição química da atmosfera Porque a atmosfera é formada por gases Eu tenho o oxigênio Eu tenho o nitrogênio Eu tenho o gás carbônico Eu tenho a concentração pequena de 1% dos outros gases Translação O movimento de translação é aquele que o planeta realiza ao redor do Sol Junto com os outros planetas O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol É de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos E ocorre na velocidade média de 107 mil km por hora Então, o momento de rotação O momento de translação, desculpa, é aquele que o planeta realiza ao redor do Sol E os outros planetas também giram ao redor do Sol O tempo necessário é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos E ocorre em uma velocidade surpreendente de 107 mil km por hora Como o ano sideral, o tempo concreto do movimento de translação é de 365 dias e 6 horas A cada 4 anos Há um ano de 366 dias Dia este que é acrescido ao nosso calendário no mês de fevereiro Que recebe o nome de ano bissexto Esses anos bissextos É porque essas horas que estão faltando aqui Isso aqui acumula em 1 ano Em 4 anos acumula 6 vezes 4, 24 Dá mais um dia Esse ano bissexto Ele só ocorre de 4 em 4 anos Somente em anos múltiplos de 4 O próximo ano bissexto Agora estamos no ano de 2011 Será? 2014 Desculpa, estamos no ano de 2021 Será 2024, 2028 Esse ano Quando tem Um dia a mais no mês de fevereiro É chamado ano bissexto Movimento de translação Responsável pelas 4 estações do ano Verão, outono, inverno e primavera Que ocorrem razão das diferentes localizações da terra no espaço As estações do ano são diretamente relacionadas ao desenvolvimento das atividades humanas Como a agricultura e a pecuária Equinócio O equinócio acontece no dia 21 de março Nessa data Os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador O que é perpendicularmente? Diretamente Nada mais é que Noites iguais aos dias Que marcam a primavera e o outono Mas primavera e outono Nas duas estações ao mesmo tempo? Não Quanto de um lado da terra é primavera Do outro é outono Solstício Solstício ocorre nos dias 21 de junho e 21 de dezembro No dia 21 de junho Os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer No verão O dia mais longo e a noite mais curta E os solstícios de inverno Com a noite mais longa do ano Marcando o início da estação fria Já no dia 21 de dezembro Os raios solares estão exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio Que eu marco o início do inverno Aqui está o movimento de translação Classificando As quatro estações do ano Primavera, verão, outono e inverno Aqui está o movimento aparente do sol Então tem uma linha imaginária Movimento de rotação Acontece de oeste para leste De ré O que é esse movimento aparente do sol? Quando eu olho aqui O que o sol nasce? Leste se põe o oeste Esse movimento aparente do sol seria o seguinte Seria que o sol estaria andando Estaria movimentando Mas na verdade não é Quem está movimentando somos nós aqui na Terra A Terra que está movimentando Então Finalizamos aqui Espero que tenham gostado Espero que tenham entendido